Pessoal, estou aqui em Santa Maria da Boa Vista visitando a creche que foi recém-inaugurada. Agora, tudo com esforço da Prefeitura. Não teve um real e um apoio do Governo do Estado para poder fazer um equipamento tão importante como esse que cuida do início da vida dos nossos pequenos e das nossas pequenas. É fundamental a gente cuidar da primeira infância para poder garantir o início de vida pedagógica apropriado para que ele possa se alfabetizar no momento oportuno e com isso seguir com seus ensinos. E é por isso que uma das nossas propostas é da gente poder reconhecer e valorizar os prefeitos e prefeitas que valorizam e que abrem novas vagas de creche e creches adequadas, podendo dar dignidade, conforto, segurança e tranquilidade e respeito para as crianças e para as famílias também. Agora, sabe o que é ainda pior? O Governo do Estado não fez nada para ajudar aqui. Essa creche hoje está vazia porque está faltando água aqui em Santa Maria da Boa Vista porque a Compesa não consegue sequer botar água. Está na hora da gente tirar e virar essa página do Pernambuco para que a gente possa voltar a tratar com respeito e dignidade você, pagador de imposto, mas acima de tudo, um apaixonado por Pernambuco como eu que quer ver Pernambuco diferente daqui para frente.